Música Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina ética e cidadania e hoje vamos tratar do tema cultura indígena a respeito dos indígenas aqui no Brasil desde a época do descobrimento do Brasil nós falamos bastante em história mas na aula de hoje vamos falar exclusivamente a respeito da cultura a questão da cultura seja essa cultura que é uma produção material, que é palpável ou é imaterial, que é aquela voltada apenas à questão cultural não palpável então essa cultura indígena acontece em diversos lugares do mundo povos distintos, povos indígenas que habitam vários lugares no mundo inteiro então aqui a respeito da cultura material, dessa produção material dos índios nós vamos falar a respeito daquelas questões que eles confeccionam a questão do seu artesanato que está impregnado ali nas aldeias várias formas de artesanato você pode perceber aí o cocar, esses cocares aí, eles são feitos de pena dos animais penas que eles retiram ali da floresta, que acham essas penas e até mesmo de pássaros que eles utilizam para alimentação, que eles abatem para alimentação então eles também aproveitam as penas para confeccionarem esses cocás então isso aí é uma produção material, material, pois é palpável, eu consigo palpar, perceber a textura então é uma cultura material, uma produção material também agora outra produção material, que é interessante a gente perceber é a respeito da pintura corporal por que os índios pintam o corpo? nós quando falamos a questão dessa cultura aí, meninos, é bom fazer um parênteses aqui nós estamos falando agora da questão da pintura do corpo e a gente vai perceber a questão da raridade da confecção de tecidos sempre quando estou falando da cultura, estou remetendo antigamente, antes da inserção por completo do homem nas tribos indígenas então hoje nós sabemos que muitos índios utilizam roupa normais como a nossa, não que a deles não seja normais então quando eu estou falando normal é até um pouco meio preconceituoso se for olhar por esse lado porque o que é normal, o que não é normal na cultura indígena e na cultura que não é indígena então se vestir roupa, por exemplo, como nós vestimos todos os dias é normal e eles não é normal então só para fazer essa observação quando eu quero dizer normal eu quero dizer que antigamente para os dias atuais então normalmente naquela época não tinha aquela questão da confecção de tecidos então eles pintavam os seus corpos ali com uma forma também cultural uma questão espiritual também que envolve alguns traços da pintura mas também utilizava-se para cobrir parte do corpo com a pintura então só para vocês perceberem que hoje os indígenas também eles vestem a roupa de tecido a maioria das tribos que a gente tem costume muitas ali vestem existem tribos que ainda utilizam a pintura a questão ali das suas vestes utilizando questões artesanais ali do mato também então não é 100% não ainda existem várias tribos que fazem o uso dessa forma antiga diferente da que nós conhecemos hoje desse entrosamento que tem entre a cultura indígena e a cultura não indígena então é bom fazer esse paralelo que tem diferentes tribos de uma para a outra que varia muito a questão da utilização das vestes e assim por diante materiais que nós também utilizamos no dia a dia outra produção material aqui nós vamos voltar a falar sobre a questão da mandioca nós falamos da produção indígena e história em alguns momentos que são alimentação quando nós também absorvemos a cultura da culinária indígena então a mandioca é um demonstrativo aqui da produção material os índios são grandes cultivadores de raízes das mandiocas então também é uma produção material indígena agora a respeito dessa produção imaterial essa produção imaterial está relacionada com elementos espirituais e abstratos por exemplo, quando nós falamos de elementos abstratos por exemplo, saberes e modos de fazer então esse saber pode entrar na questão espiritual a maneira como que faz alguma questão é uma tradição a música por exemplo são questões abstratas então esses elementos espirituais faz parte também desse grupo abstrato nós vamos ver exemplos agora a seguir a respeito de produção imaterial nós temos aqui um exemplo de elementos espirituais nós já tratamos no primeiro semestre que o indígena acredita muito na força da natureza questão dos deuses da floresta questão dos espíritos ele acredita na força da vida que está ali na natureza das árvores, dos animais então há um conjunto de seres ali naturais da floresta que compõem esses elementos espirituais da crença indígena então é um elemento imaterial essa forma de crença essa espiritualidade indígena tá bom? outra também forma de produção imaterial e elementos abstratos aqui questão da música a música é abstrata eu não consigo pegar a música palpar a música com minhas mãos então eu consigo ouvir sentir, ter uma emoção com a música mas ela não é palpável eu não consigo palpar então a música é um abstrato você percebe nessa fotografia os indígenas com instrumentos aí fabricados por eles aí na floresta que tem a questão parte de bambu então eles sopram ali e saem um som ali dentro desse bambu então produz um som então faz parte da música faz parte do abstrato é palpável, é concreto o instrumento? sim, mas o som a questão da sonoridade da musicalidade não é palpável então é abstrato e é a cultura deles também outro elemento abstrato é a dança eu vejo a dança eu percebo a dança ali dos indígenas a gente pode falar de dança vamos falar de dança da nossa parte também então eu percebo até pratico a dança então o praticar ali faz com que eu possa pensar que ela não é um elemento abstrato pois eu pratico eu percebo eu enxergo mas sim a dança não é palpável é apenas movimento diferente e é tido como abstrato outra questão também imaterial dessa produção imaterial é o prototeatro é uma forma teatral praticada pelos indígenas então essa cultura teatral chamada de prototeatro é onde eles vão encenar acontecimentos diversos que envolvem desde a natureza passando por questões de crenças questões de animais floresta e etc então é conhecido como prototeatro essa expressão cultural de ensinação indígena outra questão que nós vamos falar agora é a questão da união indígena então a vida deles em comunidade essa união ela é tida ali desde o nascimento dos bebês indígenas então são passados para essas crianças esses bebês indígenas culturas né a questão cultural o modo de vida a crença né a questão das produções de artesanato então toda a forma de vida desde a alimentação também é passada para os pequenos indígenas desde o seu nascimento e o desenvolvimento de sua vida até ficar adulto né então isso é passado pelos indígenas por essa cultura deles desde criancinha as crianças vão aprendendo como viver em comunidade se você percebe aí nessa fotografia traz um exemplo disso as ocasas né ali onde os índios habitam uma próxima da outra então não tem essa questão que nós é nosso hábito às vezes a pessoa casa muda para outra cidade para um bairro mais longe para um outro país não os indígenas são sempre ali estão sempre em comunidade um próximo ao outro bem como diz o ditado popular juntos e misturados vamos dizer assim então essa cultura né de união então nós vamos perceber que desde criança eles aprendem a estarem unidos então eles caçam juntos as mulheres indígenas as índias elas também tem seus afazeres domésticos diferente às vezes um pouco dos homens mas também sempre em união então quando nós falamos da cultura indígena nós vamos lembrar sempre união todos juntos praticando hábitos semelhantes juntos um do outro ali nas tribos né se é o trabalho se é a produção cultural e etc e assim a vida indígena agora a respeito da constituição federal de 1988 e especificamente o artigo 231 você já ouviu falar sobre a constituição de 1988 tenho certeza que da constituição vocês já ouviram falar em momentos diversos das aulas e até mesmo nas aulas comigo que teve um momento a respeito da constituição que foi tratado em história mais especificamente o artigo 231 vocês sabem do que se trata? vamos ver nessa fotografia a luta continua até o último índio então está falando a questão da luta pelos direitos dos indígenas não é isso? então vamos ver o que esse artigo 231 da constituição de 1988 fala então é garantido na constituição uma forma de proteger o índio proteger o direito dos índios o que os índios tem direito? direito à saúde direito à educação sempre respeitando os modos de vida deles ali na floresta ali nas suas comunidades as crenças respeitar as crenças indígenas que nós já falamos que o indígena está envolto ali muito na questão da natureza das forças da natureza espiritualidade voltadas para a natureza e também seus costumes que costumes são esses? a sua maneira de portar de acreditar a questão da dança a questão da forma de sobreviver a questão voltada especificamente para a natureza então a constituição de 1988 no artigo específico vai tratar da preservação cultural do zelar ali pela cultura pela vida dos indígenas da forma melhor possível para que eles não percam essa cultura que eles têm enraizada em seu sangue desde o seu nascimento desde o início antes dos portugueses nós sabemos e volto a repetir que isso mudou bastante porém a constituição preserva esse direito muitas das vezes na realidade as pessoas invadem o território indígena tentam interferir na vida indígena com religião diferente com crenças diferentes etc e tal mas isso é proibido e é defendido na constituição de 1988 outras coisas nós podemos relatar aqui sobre os indígenas também falando a respeito da cultura deles tem vários rituais que praticam por exemplo quando o pequeno índio está se tornando adulto nessa passagem tem rituais específicos para aquilo as moças também tem rituais específicos que vai desde o nascimento a celebração de união e assim por diante são vários rituais que são praticados na cultura indígena e deve ser respeitado e tratado por todos com a forma de cultura não como uma forma de algo diferente nossa que coisa absurda não faz parte da cultura o que as vezes é normal para a gente culturalmente para outros povos pode ser um absurdo não é verdade então o que vale é o respeito e manter essa preservação que é um direito dos indígenas e também um direito da cultura do nosso povo para que esses povos indígenas perdurem para sempre para termos nas nossas memórias na memória das nossas crianças saber um pouco da história desses povos e a importância deles para o nosso país também atividade para vocês vou chamar atenção para essa atividade vocês vão produzir um pequeno texto no caderno de vocês sobre a importância de preservarmos a cultura indígena então você vai fazer esse texto você vai relatar qual que é a importância de manter viva essa cultura de preservarmos essa cultura indígena no nosso meio essa atividade você vai colocar o cabeçalho bonitinho com seu nome tudo certo irá fotografar e encaminhar para um e-mail ou whatsapp da escola o e-mail de vocês do quarto ano é fama.4 coloca o número 4 depois do ponto e coloca ano não é anos então fama.4ano arroba gmail.com ou então para o whatsapp da escola e do grupo que vocês já conhecem então podem mandar para o whatsapp sem problema até dia 31 de agosto e vale nota será computado como nota será lançado na sua pasta aqui na escola quem não fizer até 31 de agosto passar essa data vai valer nota isso nós vamos verificar a respeito da validade da nota qual o valor que essa pessoa que entregar atrasado irá receber então quem entregar até essa data tem o valor da nota x e quem entregar posteriormente não terá o mesmo valor tá bom então o prazo é até dia 31 de agosto segunda-feira tá bom essa foi a nossa videoaula então de hoje a respeito da cultura indígena espero que vocês tenham gostado e absorvido um pouco dessa cultura agradeço a todos pela companhia e até a nossa próxima videoaula tchau tchau